Fala pessoal do YouTube, aqui é o Weber do canal Flora Mel pessoal, pessoal, hoje nós vamos estar fazendo um manejo aqui ó, pré safra dessa comer pessoal, então para que esse vídeo suba né, para que esse conteúdo suba para mais pessoas pessoal, já vai deixando seu like aí, se inscreva nesse canal né, compartilha aí com outras pessoas também pessoal, isso é uma forma né, do YouTube incentivar o nosso trabalho para mais outras pessoas que estão acompanhando aqui os nossos métodos, então pessoal vamos lá, vamos mandar a brasa aqui, pessoal, vou contar a história dessa caixa aqui, vou até afumar assim aqui pessoal, essa colmeia aqui pessoal, é uma colmeia que nós estabelecemos uma puxada natural pessoal, então aqui nasceu né, uma princesa né, e a gente espera que ocorreu tudo bem com a fecundação dela né, e a gente vai verificar se ela tem postura pessoal, se tiver postura né, a gente vai fazer o que, a gente vai tirar os quadros que está com mel né, alimento, tudo certinho ali, e a gente vai introduzir as lâminas de cera, então acompanha aí pessoal, vamos lá abrir ela, para ver como é que está aqui né, tem um cupim na tampa aqui, mas é normal pessoal, o cupim, o cupim achou a madeira aqui pessoal, não teve jeito ó, mas eu vou, vou dar uma limpada aqui ó, para não tirar a melgueira, pessoal, agora nessa época é o manejo né, da pré safra, a gente está saindo aqui da, da entre safra né, vindo para o manejo pré safra, o que que é isso pessoal, isso aqui agora né, a gente faz para anteceder a safra do mel pessoal né, as flores que virão aí né, a partir do final de julho aqui na nossa região né, região sudeste né, estamos aqui no Triângulo Mineiro, então pessoal, vamos acompanhando aí, a gente vai tirar aqui agora a melgueira, colada né, com muita abelha na melgueira, muita abelha, deixa eu pôr essa melgueira para cá, choveu muito, mas muito mesmo pessoal, na nossa região né, esse ano, graças a Deus, foi um ano muito bom de chuva né, aleatoriamente ainda está caindo uma chuva aí, para nós, então pessoal, as abelhas, ficaram aí com fome, a gente veio no apiário, fazer a alimentação das abelhas, né, e é essencial pessoal, porque aqui ó, está o enxame aqui formadinho né, saindo aí numa baita entre safra né, período de fome tá, e agora a gente vai fazer aqui o manejo pré safra pessoal, acompanha aí ó, vamos aqui verificar pessoal, se primeiro né, tem postura aqui, da nossa rainha pessoal, vamos ver como é que está a postura da rainha aqui, se fecundou ou não fecundou né, vamos lá, olha aqui pessoal, aqui é um quadro de pólen e alimento né, pólen e alimento, deixa eu dar uma olhada aqui no sol, esse quadro aqui eu não estou vendo a postura da rainha, vou balançar aqui as abelhas, que eu já vou separar eles, se tiver postura nos outros, deixa eu ver nesse aqui agora, uma realeira aqui pessoal, olha aqui, está vendo, a realeira aberta né, olha aí pessoal ó, aqui é uma realeira que ela já destruiu, eu não sei se vocês vão conseguir ver lá no fundo as larvas lá pessoal, olha lá, que interessante, está vendo, dá para pegar bem lá no fundo, as larvinhas lá ó, então aqui já tem larva aqui até de 3 dias ou 4 dias ou mais já pessoal, já tem larva aqui já no período de pupa aqui já né, ali aqui no canto ó, está vendo as larvinhas lá dentro, os caracolzinhos lá dentro lá ó, não sei se dá para pegar aí pessoal, mas beleza, está vendo aqui pessoal, um ponto interessante, quando nasce né, uma princesa na colmeia, olha aqui pessoal, ela vem cá e roia a lateral da realeira, olha aqui para vocês verem ó, vocês podem ver que a ponta da realeira está inteirinha aqui ó, ó, e aqui ó, era a outra lateral da realeira, que as abelhas né, no caso a abelha que nasceu, que seria a abelha rainha agora, que a abelha rainha agora, ela roeu a lateral dessa realeira pessoal, então prevaleceu somente essa né, então foi feito o vô nupcial né, e está presente aqui as crias de um dia, dois dias, três dias, até mais de vida pessoal, então a colmeia está com rainha nova, beleza pessoal, vamos lá, vou voltar o quadro aqui para a colmeia né, verificar somente os quadros que está com filhote, né, esse é outro ponto interessante da pré-safra, aqui está um quadro com filhote também, permanece aqui na caixa, na colmeia, a gente vai eliminar todos os quadros com alimento e cera velha pessoal, a gente não deixa tá, a gente não deixa, aqui tem muita cria, esse fica, muita cria de um dia aqui, muita mesmo, esse fica, vamos ver esse, e esse aqui já é alimento ó, esse é alimento, um quadro aqui de alimento, pouca alimento ó, mas já é um favo já escuro, então a gente não deixa pessoal, a gente não deixa, a gente vai tirando esse favo, colocando para cá do outro lado, a intenção é pessoal, fazer o enxame crescer, certo? Fazer o enxame crescer, fornecendo espaço para ele, cera nova, né, dando condição dele crescer, esse aqui eu não lembro se eu olhei, eu olhei ele, deixa eu ver se eu olhei, esse aqui eu olhei, esse aqui tá com cria nova, esse aqui também tá com cria nova, esses três aqui já é de cria, vamos ver esse aqui ó, o quarto quadro, vamos ver, teve uns que eu já tirei pessoal, vocês já viram aí, olha o tanto de realeira, que ela destruiu pessoal, olha só, olha aqui, realeira que foi destruída pela lateral, certo? Então tá aí ó, manejo pré safra, aqui no canal Floravel pessoal, você que tá chegando aí, né, já vai deixando seu like aí, pra que esse conteúdo sobra pra mais pessoas, a intenção nossa, é mostrar o nosso trabalho de apriar, né, mas pra isso a gente tem que compartilhar, né pessoal? Ó, já é um favo bem velho, bem escuro, né, de alimento aqui, né, com os alvéolos já bem, já tá bem finos aí os alvéolos, ó, então a rainha já não aproveita mais isso aqui pessoal, não adianta aproveitar favo velho, gente, não adianta, favo velho, não dá mel pessoal, não ajuda o enxame crescer, se o enxame não tá grande, não tem produção de mel, ou qualquer que seja o produto da abelha, pessoal, olha aqui, três quadros, ah Weber, mas vai ficar só os três quadros? somente os três quadros pessoal, vou fazer o que aqui agora? Completar com cera alvéolada, né, e fornecer alimentação, ó, já tá aqui a cera, né, vou colocar a cera aqui pessoal, cera nova, aí ó, placa de cera nova, outra placa de cera nova, mais outra placa de cera nova, outra placa aqui de cera nova, vamos lá pessoal, vamos completar, ainda vai faltar ainda, vai faltar ainda, deu aqui, isso, vou pegar mais uma, faltou uma pessoal, pronto, completei aqui ó, terminou, completamos aqui o, o ninho, com somente esses três quadros de filhote, e coube aqui ó, sete quadros de cera alvéolada, cera nova, agora vou tá fazendo o que pessoal, vou tá alimentando, vou colocar o bife aqui, né, o bife proteico, e uma carga de xarope pessoal, então acompanha aí, vou tirar as abelhas aqui, para não esmagar as abelhas, aí ó, sobre esse tanto aqui pessoal, de cera ó, a gente vem cá e tira ó, para colocar o bife, olha só que interessante pessoal, olha que interessante, como que a gente faz a aplicação do bife aqui, tá aqui o bife ó, olha pessoal, ah mas, você tá colocando em cima do sarrafo, sim pessoal ó, em cima do sarrafo, olha aí, bacana, em cima do sarrafo, abelha recolhe aí, o alimento, não é boa ó, ela pega aí, não é boa pessoal ó, olha aí ó, tranquilo em cima do sarrafo, não precisa ficar colocando aquele plástico, aquele saco plástico, tá vendo, a abelha tem acesso ao alimento ó, aí, tá vendo as abelhas aí já ó, já tá pegando o alimento aí pessoal, eu vou colocar mais, que esse aqui acabou, pessoal, então aqui já foi aplicado o bife né, vocês estão vendo aí o bife aqui em cima do sarrafo, a abelha já tá aqui ó, olha só na lateral do sarrafo, a abelha aqui já pegando o bife né, alimentando do bife, e eu vou fazer o fechamento da coméia pessoal, vamos fazer o fechamento aqui, deixa eu só bater uma fumacinha né, pra não esmagar a abelha, aí ó, olha que bacana pessoal, olha só como que fica distribuído o bife, o bife não escorre gente, olha aí ó, bacana demais, fechando a coméia, prontinho pessoal, gente, acompanha o nosso trabalho aí, qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aqui embaixo, que a gente responde aí, um forte abraço, estamos juntos, valeu!